O primeiro beijão de mundo escreve, o primeiro encontro com você O primeiro programa interativo da TV, matou em si Vindo a ser de atirar, cria asas que voar, entrar tremendo o pará Conquistou os corações dos caraenses, mas a sua alma animaense Fez ela voltar pra gente Se tu dá o programa pra Jesus, quando a senhora se manda na luz Programa Janete Silva Show Começa agora pela TV Tocujú Canal 24 O programa de maior audiência das tardes amapaenses Programa Janete Silva Show E agora, a rainha da televisão amapaense, Janete Silva Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho do céu e vejo uma nuvem branca que tá passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o pra mim, essa fé é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui É isso aí gente, muito boa tarde de volta aqui no nosso programa Janete Silva Show A partir de agora até as 18 horas, todos os dias e ao vivo Então fique sempre com a gente, porque nós temos aqui hoje Nayara Milhomen Que vai estar fazendo um especial de música gospel pra você Então muito boa tarde a você, agradecendo sempre a Deus pela nossa saúde Pela saúde de todos vocês, né? A gente tem que agradecer tanto a Deus, a gente está sabendo que nós estamos conseguindo combater o vírus Que Deus está dando aquele sopro e que esse vírus está indo embora Não é isso, filho? Boa tarde Com certeza, boa tarde Janete, boa tarde pra você que está em casa Fica com a gente, hoje é segunda-feira de louvor, estamos de volta, graças a Deus Né Janete? Nós tivemos umas férias aí, não foi? Foi até bom pra ter um pouquinho, refletir um pouquinho o que está fazendo Olha aí em casa o nosso trabalho, enfim Mas estamos de volta aqui com você na segunda-feira de louvor E você do outro ladinho, fique com a gente Com certeza E hoje à tarde você está de louvor, né Janete? Sempre se prevenindo, sempre se protegendo Porque é assim que a gente vai conseguir acabar com esse vírus Acabar com a pandemia, tá gente? Então eu queria dizer que nós ficamos em casa Nós cumprimos o nosso... O que tinha que ser feito, né? Ficamos em casa, nos cuidamos bastante Em meio das tristezas e alegrias A gente gostaria de ressaltar aqui a grande alegria da nossa família Que foi a chegada do Raulzinho Isso mesmo Raulzinho chegou, graças a Deus, com muita saúde Trazendo muita alegria pra nós Então, amei essa pandemia toda Tantas tristezas, tantas pessoas morrendo Mas aí, chegou aí Essa luz que veio clarear o nosso caminho Que veio nos trazer alegria E tá aí O irmãozinho da Aline Silva, gente Olha aí O irmãozinho da Aline Silva Raul Henrique Esse é o nome dele Tá com 19 dias hoje Já tá até sorrindo E olha o sorriso do papai também É o papai procurador Raul Júnior Feliz da vida aí Com seu filhotinho É o Raul Henrique O nome dele E tá linda E a gente agradece muito a Deus Pela saúde dele Olha ele sorrindo já Tá vendo aí, pimpolho E trouxe o mesmo sinal da avó, né? Esse sinal aí É um sinal de marca registrada Todos os netos Têm o sinalzinho vermelho No meio da testa Esse que eu tenho aqui No meio da testa Todos eles vieram Com esse sinalzinho aí Na testa Então tá aí O Raul Henrique É grandão, né, Janete? É grandão ele Olha, só quer comer Beber e dormir Não quer mais Olha o sinalzinho aí No meio da testa O Jack diz Que é o sinal Liga e desliga, né? Que quando a aluna Não quer dormir logo Que ela tá muito danada Ele amassa Bem aqui no botãozinho dela Que é o sinalzinho vermelho Aí ela dorme Afinal, liga e desliga Então, parabéns a Priscila Parabéns a Raul Júnior Parabéns a nossa família Todo mundo feliz Com a chegada aí De mais um membro da família E tá vindo mais aí, viu? Tá vindo aí também Dois da Alessandra Vai nascer em setembro Agora, filha da minha irmã Tá vindo também Do sargento Lá do corpo de bombeiro Também o Patrick Também a esposa dele tá grávida E a família tá aumentando E a gente fica assim Muito feliz por isso E é por isso que eu digo pra você Ó Acalma o teu coração Porque Deus Tá agindo por nós Acredite que Deus é maior que tudo Que Deus pode tudo Ele já tá resolvendo Já tá dando, né? Já está no comando Dessa pandemia A gente já nota Nas ruas A gente já nota Nos postos de saúde Que o número diminuiu Assim, consideravelmente E de parabéns aí O prefeito Por ter sido Mesmo Ele foi rígido Ele foi rígido Mas foi preciso, né? Tanto ele Quanto o governador E a gente tá aqui Pra pedir pra você Continuar em casa Porque é só assim Que a gente vai se livrar Desse vírus Então acalme o seu coração Muito obrigada A Santa Lúcia Muito obrigada As lojas Center Kennedy E daqui a pouquinho Eu vou falar também Dos nossos patrocinadores Não é isso? Acalme o seu coração Vamos curtir essa música Muito linda Não quero interromper O teu silêncio apaia Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse em minha alma E acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalme o meu coração Acalme o meu coração Acalme o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando E venço o mar da aflição Acalme o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalme o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Me afeta e me doir Perdoa-se Eu pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar Que ir Vivo na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óbvio Se gênero Senhor Seja a presença Acalme o meu coração Acalme o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que fica somada A aflição Acalme o meu coração Acalme o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalme o meu coração Acalme o meu coração Acalme o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalme o meu coração Acalme o meu coração Acalme o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalme o meu coração É um louvor muito lindo, né, gente? Pra acalmar realmente O seu coração O seu coração O meu coração O coração de quem está aflito Então é um louvor Então é um louvor Assim bem especial Pra você refletir Deixa aqui dizer que hoje Tem o sorteio que tem o sorteio da pizza Olha só, você que participou ontem da nossa live Nós fizemos Na verdade não foi aquela live Porque a gente não teve apoio de ninguém, não Então é um louvor muito grande A gente fez uma live de ensaio, né, mas assim Foi muitos elogios Teve mais de 5 mil visualizações Muitos comentários Bacana E quero agradecer a todos vocês Nós fizemos lá em casa, Pimpolho Você nem assistiu? Eu assisti, com certeza Eu assisti lá em casa Eu vi você, o Dani Maciel Estava muito legal Muito bonito Aquele sofazinho lindo lá Lindo Estava show O cenário também Isso Estava muito legal Bacana E a gente estava assim muito feliz Muito à vontade lá em casa E essa semana o Jimson Que é da Casa Show, é isso? Como é o nome? O nome lá da empresa dele Casa Filmes, né? Casa Filmes Isso, Casa Filmes Ele disse que esse foi só o ensaio Porque nessa semana que vem A gente vai fazer no sábado 4 da tarde E vai ser uma coisa bem mais profissional Ontem a gente estava assim Mais fazendo assim teste Assim com a cara e a coragem Fazendo sem apoio de ninguém Assim como a gente leva o nosso programa Sem apoio A gente vai continuar fazendo essas lives Pra que você possa ficar em casa Com tranquilidade Com alegria E também Numa boa, né? Como o Pimpolho fala Numa boa Curtindo as músicas É verdade Muita gente aproveita Pra ficar em casa Tomar aquela geladinha Ou mais Tomar aquele churrasco Tá com a família Tá ali em paz Então, quero agradecer muito mesmo A nosso amigo Ao nosso amigo aqui Da pizzaria Zero Grau Que nos doou uma pizza E a gente vai sortear hoje essa pizza E também Uma cesta básica Oferta do procurador Raul O pai do Raulzinho Né? Então hoje tem dois prêmios Já pra você Também quero agradecer Ao doutor Jonathan Gidal Ao laboratório Colares Ao doutor Menezes Também Doutor Brasil Doutor Cássio Godói Doutor Hamilton Lins Doutor Daiane Lima Nossa advogada aí Doutor Gessela Do espaço odontológico Na Cora de Carvalho 2088 Atendendo também assim Só com hora marcada Viu gente? Nós estamos numa época De pandemia Do coronavírus E assim como Todo comércio Tá funcionando Delivery Então Lá também No consultório Só tá atendendo Os casos urgentes E com hora marcada O doutor Gessé É uma pessoa Super maravilhosa Que também faz Muita ação social E quero mandar beijo Pra toda a sua equipe Pra o doutor Mike Doutor Eduardo O doutor Richard Doutor Tayan A Bia e a das dores E dizer pra você Ficar ligado com a gente Ligar Você pode ligar agora Você também pode Olha só Se inscrever No nosso É Agora No nosso canal Do Youtube O programa Janete Silva Jô agora Vai entrar no canal Do Youtube Tá? E você pode ir lá No Youtube Escreve Janete Silva Show Não escreve o programa É Janete Silva Show Você vai dar O seu like Você pode Compartilhar Você tem que bater Lá no sininho Lá Pra se inscrever E você fazendo isso Você vai estar ajudando O programa Você vai estar ajudando A gente chegar mais rápido Lá No Youtube Você tem que comentar Você tem que comentar Porque você comentando Vai aparecer o seu nome E a gente vai poder botar No sorteio Aqui De todos os dias Uma pizza E uma cesta básica Tá certo? Então faça isso aí Compartilhe Você que gosta Do nosso programa Compartilhe E olha Se inscreva Que é o mais importante Se inscreva Puxe lá o sininho Lá Ó Que é pra você É Aumentar o número Nós 300 Né Inscritos Nós precisamos De mil Pra gente entrar No Youtube É isso Pra entrar No Youtube Precisa de mil Inscrições Né Então Essa É Assim O número mínimo Tá Pra poder Você fazer parte Do canal do Youtube E passar pro mundo inteiro O nosso programa Então Você Você não vai gastar nada Ó Você não vai gastar nada Você só vai Né Se inscrever E já tá ajudando o programa Tá certo? Então Vamos agora É Com mais Um clipe Enquanto a Nayara não chega A gente vai agora Chamar mais um clipe aqui É Sabe aquela música que diz Pai eu quero te amar? Eu adoro também Quem não gosta Do seu pai Né Pai eu quero te amar É uma menina É uma criança Que canta E eu acho linda A música É um louvor Temos também O louvor aqui Do Jeremias Temos da Gabriela Rocha Da Fernanda Brum Então Qual que tá Tá pronto? Tá na voz Pai eu quero te amar Então vamos lá Curtir mais um clipe Logo em seguida A gente vai pro intervalo comercial Mas aí a gente volta já já E atendendo a sua ligação No quadro Jogo da memória Hoje Com as plantas que curam Tá? Pai eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto Eu quero estar Sem mim E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmada em ti Eu estarei Pois tu és meu refúgio Oh Deus E não importa Onde eu estiver No velho Te adorarei A ti eu canto Glória Aleluia 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 Senhor Ou eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas Do teu coração Me escondendo Teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é o nosso Pai É estranho pensar que até pouco tempo atrás A gente não desse tanto valor assim num abraço Ou de ficar grudado com quem a gente gosta de passar o tempo Mas agora, que tudo parece tão vazio A única pergunta que eu me faço é Quando vamos poder fazer tudo isso de novo? Um medicamento descoberto por cientistas brasileiros Apresentou novembro de um medicamento Que já existe no mercado Teve 100% de sucesso no tratamento E todo mundo vai ver que valeu a pena todo esse esforço Cada dia que ficamos em casa Que tentamos fazer a nossa rotina ficar até mais parecida com o que era Só pra não perder o costume, sabe? E sim, tudo isso vai passar Olá, minha gente linda Programa Janete Silva Show De segunda a sexta Aqui pela TV Tucujú 24.1 E também pelo Facebook Das 16 às 18 horas Você pode compartilhar Pode curtir E pode também participar dando seu comentário No seu nome Vai pro sorteio Não esqueça Programa Janete Silva Show Divulgue aqui A sua empresa E venda muito mais Chegou o site LojaVisual.com Agora você já pode comprar os produtos Das lojas Visual Fashion Do Lar Baby Team Do Lar Free Shop Em um único lugar E sem sair de casa É só acessar LojaVisual.com Selecionar seus produtos E forma de pagamento E pronto Esporte Tênis Roupas Produtos Para bebê Brinquedos Eletrodomésticos Cama Mesa E banho Nas compras acima de cem reais Há entregue graves Para Macapá e Santana O que você precisa Tem o site LojaVisual.com O jeito fácil de comprar O que você precisa Chegou o que você esperava Compre direto pelo site Da Center Kennedy Acesse Lojas CenterKennedy.com.br Veja como é fácil Escolha o produto E a forma de pagamento E pronto É só esperar Chegar na sua casa Confira essas mega ofertas Exclusivas do site Smartphone Samsung A10 32GB Só 115,90 mensais Smart TV 32 polegadas LED Por só 106 mensais Center Kennedy Agora junto com você Em casa Tudo vai voltar ao normal? Vai Mas vai ser um pouco diferente Por um longo tempo Será preciso usar máscaras A higiene de todos Terá que ser maior O distanciamento Entre as pessoas Fora de casa Continuará Parte do trabalho Deve adotar As novas tecnologias Precisaremos ser ainda mais solidários Novas rotinas Mais investimento na saúde Maior preocupação com o próximo Cada um fazer a sua parte Vai contar mais que nunca Tudo vai voltar ao normal Mas será um novo normal Aprenda Entenda Ajude Macapá conta com você Prefeitura de Macapá Cidade melhor É dever de todos É isso aí Já estamos de volta Hoje nossa segunda de louvor Com Nayara Milhumen Já está por aqui com a gente E a gente já já vai chamar a Nayara Deixa eu aproveitar aqui Muita gente aqui no Facebook Passando mensagem Então a Marta Souza Boa tarde Janete Boa tarde para a Marta Souza Também o Alexi Cardoso Boa tarde Janete Minha rainha Aqui é o Alexi de Santana Então um grande abraço Para o Alexi de Santana A minha comadre Também lá em Asunciono Em Paraguai Vaneide Gentil Boa tarde minha comadre Saudade de todos vocês Nós também estamos com saudade De você Do Val E da minha filhada Vanessa Tá Ó Um grande beijo para a Vanessa É Lana Carvalho Boa tarde Janete Boa tarde para a Lana Carvalho Também Ana Rosa Dias Cardoso É Um grande beijo para você Boa tarde minha linda Ana Rosa Dias Cardoso Tem mensagem por aí também Pimpolho Daqui a pouquinho Só estou ajeitando Aqui o celular de novo Está ajeitando aí Mas enquanto isso Janete Olha aqui A dona Raimunda Vamos dizer assim Oh que coisa bom Que vocês estão ao vivo Com a gente Eu estava com saudade Estava assistindo vocês Mas parecia que vocês Não estavam aí Estamos aqui Dona Raimunda Beijo para a senhora Vamos lá Janete Com você E aí eu aproveito Já para mandar beijo Então para a dona Lindalva Tá A dona Terezinha Lá do Central Parque A Cida Manda beijo Para a dona Madalena Que fez aniversário Semana passada Né A Tia Madá Mãe da Edirine Da Edneuza Da Eliana Do Evandro Do Edson É uma família gigante Né Ela é a sogra Do Tião Meu irmão E mãe da Edirine A gente aproveita Aqui para mandar beijo Para todos vocês Para a Jaqueline Também Com a Valentina Para o Eduardo Tá Para o Davi Para a Paulinha Para a Michele Para todos vocês Da família Tá Simone Um beijo Para a Simone Olha Simone Sabia que eu plantei Um galinho do jambu Já está nascendo O meu jambu É Arroz tem mão boa Para plantar Eu fui ali na No supermercado E eu encontrei Aquela Aquele manjericão Pim Folho Eu comprei Assim Um massinho De manjericão Porque eu gosto De temperar comida E também O manjericão Ele aumenta A imunidade Do organismo Da gente É verdade Entendeu Então a minha irmã Ela sempre anda Com uma garrafinha Assim com água E um galinho De manjericão Dentro Que aumenta A imunidade Do organismo Da pessoa E eu comprei Um maço Toda coisa Nessa pandemia Nessa pandemia Não fica separado Não Procure sempre Ocupar A sua mente Até mesmo Naquele joguinho De dominó Quebra-cabeça Molhar uma planta Lavar uma louça Limpar a casa Pegar o álcool Borrifar As maçanetas Das portas Passar um pano Molhado na casa Com água sanitária Tudo isso É bom E nunca esquecer De passar O álcool em gel Na mão Aqui a minha mão Já tá ficando Engilhada De tanto Eu tá lavando Com sabão líquido E passando O gel É O álcool em gel Né Já anda até Com hidratante Já aqui também Pra depois do álcool em gel Passar o hidratante Na mão E Mas é assim mesmo Né gente A gente Por causa De se defender E defender A família da gente A gente faz qualquer coisa Então É É pra fazer Isso Então vamos fazer Tudo que é Recomendado A gente vai fazer Porque a gente vai tá Se livrando Desse vírus E hoje Eu fiquei muito feliz Eu não sei Se é fake news Se não é Eu só sei que Hoje quando eu vim pra cá Eu passei aqui no Lélio Silva Já tava cheio de gente Né Mas o Os lindos teclados Fez no vídeo Seu Raul O que foi que ele falou Desse vídeo Ele tava agradecendo A Deus E dizendo Isso é coisa de Deus Isso é coisa É Pra que Vai melhorar A gente já nota Que tá melhorando Que já tem gente Saindo nas ruas Que já tem menos Pessoas Se internando Procurando médico Isso daí É coisa de Deus Deus está agindo Na nossa vida O Júnior dos teclados Ele fez um vídeo Mostrando Agora Eu não sei se foi Através do vídeo Que ele gravou E também Das emissoras Que fizeram jornalismo Anunciando Que não tinha ninguém Nos postos médicos Né De combate A A Né Coronavírus Né Que aconteceu o seguinte Quando nós viemos Aqui pra televisão O posto Lélio Silva Aí já tava cheio Porque Ele fez no domingo Esse vídeo Né Então Hoje já Depois da divulgação Começou As pessoas Procurarem Mais postos médicos De novo Agora Se tem medicamento Ou se não tem Nós também Não estamos sabendo Né Mas segundo O vídeo do Júnior Ele foi E disse Que já tem Medicação Pra todo mundo Que A pessoa Se consulta E já sai de lá Com remédio Mas eu vi o da lua Dizendo que não é verdade Que é fake news E que ele já foi Verificar E que isso Não é verdade Bom Eu só sei o seguinte Que eu acredito No meu Deus Eu acredito Que quem vai Dar fim Nesse vírus É Deus Ele é que pode tudo Ele é que Manda em tudo Então vamos acreditar A gente Não custa nada A gente acreditar Sempre Que Deus Está no comando E que Assim como As outras Cidades Os outros países Já estão Voltando ao normal Então a gente Acredita também Que nós Vamos conseguir vencer É só a gente Procurar Fazer tudo direitinho Né Pimpolho Fazendo tudo direitinho Tudo certinho Vai dar tudo certo Eu tenho certeza Se foi mentira Eu falo Foi mentira Aquilo Nós vamos ter certeza Que vai dar tudo certo Vamos ver todos os hospitais Limpos Sem muita gente Essa epidemia Embora daqui Porque Deus Está colocando a mão Se Deus quiser Vai embora Vamos lá Jarete Daqui a pouquinho A gente vai mostrar o vídeo A gente vai mostrar o vídeo Do Júnior Vamos colocar um clipe Então está certo Vamos colocar o clipe Do Jeremias Não vi o pôr do sol É um cantor aqui Da nossa terra mesmo Canta muito bem E já já a gente chama A Nayara Milhomi Para cantar para a gente Vamos lá Mais um dia Passar E não vi o pôr do sol Mais um dia Vou viver aqui Mais um dia Vou viver Como se faz Um passo a paz Você se foi Mais um dia Passar E não vi o pôr do sol Mais um dia Vou viver aqui Mais um dia Vou viver Como se faz Um passo a paz Você se foi Nos deixou O amor A paz O Espírito Nos levou Quanto tempo Quanto tempo faz E você já se foi E nos prometeu E nos prometeu Que o dia vai voltar Para me buscar O dia vai voltar Até a continuação Até a continuação O dia vai voltar O dia vai voltar O dia vai voltar O dia vai voltar Santo é santo, Espírito Santo Mais um dia passar e não vira dor do sol Ok, tá aí Jeremias, aí não vi o pôr do sol Eu também não vi Jeremias Mas olha gente, deixa eu falar pra vocês No supermercado Santa Lúcia tá funcionando de sete da manhã às sete da noite Mas se você não quiser saltar do carro Você também pode comprar, olha só Você também pode comprar pelo WhatsApp Fazer as suas compras Faça o seu pedido E a pessoa quando chega lá no estacionamento Já entrega pra você lá no seu carro Santa Lúcia você encontra tudo Tem lanchonete, tem restaurante, tem panificadora Tem frutas e verduras enlatadas, congeladas, salgadas E tem até farmácia e magazine Então aproveite pra você comprar no supermercado Santa Lúcia Já levar aquela carne pra casa, levar aquele pão E tudo que você estiver precisando Tem bebidas nacionais importadas E o empresário Marcos, o Ari e o João Estão sempre ali à frente Um grande beijo aí pra Tia Azuleide, a matriarca da família E toda a família Silva Vamos ver o supermercado Santa Lúcia O supermercado da família Mapaense Na hora de fazer as compras Não esqueça, não vá com a família toda Vá só você Só você Que é pra evitar a aglomeração e a contaminação Lá eles estão preparados pra atender você com álcool e gel E todos estão trabalhando com a máscara Vamos ver o VT na tela É estranho pensar que até pouco tempo atrás A gente não desse tanto valor assim num abraço Ou de ficar grudado com quem a gente gosta de passar o tempo Mas agora, que tudo parece tão vazio A única pergunta que eu me faço é Quando vamos poder fazer tudo isso de novo? O medicamento descoberto por cientistas brasileiros Apresentou 90% E o medicamento que já existe no mercado Teve 100% de sucesso no tratamento E todo mundo vai ver que valeu a pena todo esse esforço Cada dia que ficamos em casa Que tentamos fazer a nossa rotina ficar até mais parecida com o que era Só pra não perder o costume, sabe? E sim, tudo isso vai passar E a gente vai voltar a nossa vida ao normal Porque Deus é grande e Deus é mais E eu queria pedir pra você Com todo carinho Eu queria pedir pra você Nós agora estamos com o nosso canal YouTube E eu gostaria que você fizesse a sua inscrição Eu queria que você se inscrevesse Desse o seu, né? O seu like E gostaria também que você fizesse o seu comentário Porque você fazendo comentário O seu nome vem pro sorteio aqui A gente vai colocar o seu nome aqui no sorteio De uma cesta básica E uma pizza lá da pizzaria Zero Grau Uma pizza gigante Aquela pizza bem grandona Que dá pra toda a família Então não esqueça Se inscreva agora Olha, vai lá no YouTube Aí você escreve Janete Silva Show Não tem programa à frente É só Janete Silva Show Você vai dar o seu like Você vai se inscrever É, tem que amassar no sininho Lá pra se inscrever E também fazer o seu comentário Vai participar do sorteio Deixando o seu nome E também É, o bairro que você mora Tá certo? Vamos então Agora pra mais Né, um clipe Tá tudo certo já, Nayara? Pra cantar? Vamos fazer o seguinte É, tem a Gabriela Rocha também Já no ponto Vamos chamar a Gabriela Rocha pra cantar Enquanto só a Nayara prepara lá A música que ela vai cantar Tá bom? Vamos lá Depois A gente vai fazer o sorteio Às 5h30 É isso? Às 17h30 A gente faz o sorteio Estamos ao vivo E depois desse clipe Da Gabriela Rocha Nós vamos para o intervalo comercial Vamos lá Pois tudo o que eu mais quero Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu segura em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Nunca secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero dar Aos teus pés me rendo 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 Eu segura em suas mãos Eu segura em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Estou aqui mais perto Onde eu te encontro No lugar secado Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero dar Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero dar Onde eu te encontro Ou só sticky Eu browse Aos teus pés me rendo Mas a tua glória Eu te encontro Eu te encontro Toda o coração de Deus Toda a acolta 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 É de uma acolta Toda a acolta Tua majestade é real Tua voz ficou em você Tudo que eu vos quero é o meu Nem que a minha culpa agora é o meu Tua majestade é real 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 Tudo que eu mais quero é te ver Nem tomo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Nem tomo com tua glória Tua majestade é real Nos envolvam, nos envolvam Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti, vem de ti É estranho pensar que até pouco tempo atrás A gente não desse tanto valor assim num abraço Ou de ficar grudado com quem a gente gosta de passar o tempo Mas agora que tudo parece tão vazio A única pergunta que eu me faço é Quando vamos poder fazer tudo isso de novo? E todo mundo vai ver que valeu a pena todo esse esforço Cada dia que ficamos em casa Que tentamos fazer a nossa rotina ficar até mais parecida com o que era Só pra não perder o costume, sabe? E sim, tudo isso vai passar Olá minha gente linda Programa Janete Silva Show De segunda a sexta Aqui pela TV Tucujú 24.1 E também pelo Facebook Das 16h às 18h Você pode compartilhar Pode curtir E pode também participar Dando seu comentário E o seu nome vai pro sorteio Não esqueça Programa Janete Silva Show Divulgue aqui A sua empresa E venda muito mais Chegou o site LojaVisual.com Agora você já pode comprar os produtos Das lojas Visual Fashion Do Lar Baby Team Do Lar Free Shop Em um único lugar E sem sair de casa É só afastar LojaVisual.com Selecionar seus produtos E forma de pagamento E pronto Esporte Tênis Roupas Produtos para bebê Brinquedos Eletrodomésticos Cama Mesa E banho Nas compras acima de 100 reais A entrega é grátis Para Macapá e Santana O que você precisa Tem o site LojaVisual.com O jeito fácil de comprar É o site É o site TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNR Acesse o site da Center Kennedy, acesse lojas centerkennedy.com.br Veja como é fácil, escolha o produto e a forma de pagamento. E pronto, é só esperar chegar na sua casa. Compira essas mega ofertas exclusivas no site. Smartphone Samsung A10, 32GB, só 115,90 mensais. Smart TV 32 polegadas LED, por só 106 mensais. Center Kennedy, agora junto com você, em casa. Tudo vai voltar ao normal? Vai. Mas vai ser um pouco diferente. Por um longo tempo, será preciso usar máscaras. A higiene de todos terá que ser maior. O distanciamento entre as pessoas fora de casa continuará. Parte do trabalho deve adotar as novas tecnologias. Precisaremos ser ainda mais solidários. Novas rotinas, mais investimento na saúde, maior preocupação com o próximo. Cada um fazer a sua parte vai contar mais que nunca. Tudo vai voltar ao normal. Mas será um novo normal. Aprenda. Entenda. Ajude. Macapá conta com você. Prefeitura de Macapá. Cidade melhor. É dever de todos. Eita, que já está no terceiro bloco do programa. Hoje, segunda-feira, de louvor. E a gente está hoje com a Nayara Milhomen. Gente, eu queria dar uma nota de pesar aqui, do sogro da minha irmã. O pai do meu cunhado, Ailton Asdruba Guedes. Então, o seu, o Antônio, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui o comunicado. A minha irmã colocou aqui, obrigado a todos. Meu sogro era um homem muito bondoso e religioso. Agora ele está descansando em paz. Então, o nome dele era, deixa eu ver aqui. E informo que o meu sogro, Antônio da Silva Guedes, é esse que está aí na tela, tá? Antônio da Silva Guedes, de 96 anos, ele faleceu essa noite. Estava internado há uma semana no Hospital São Camilo, com problemas pulmonares. Não resistiu e veio a falecer. Então, nossos sentimentos a toda a família do Guedes, aos seus irmãos. Ele deixou uma esposa e 17 filhos. Deixa a dona esposa Andradina. Ainda leva o nome da Dina no meio, né? Andradina e mais 17 filhos. E um lindo legado para todas as pessoas que o conheceram. Como fé no Cristo ressuscitado. Rezemos para que os familiares e amigos encontrem o consolo no próprio Deus. Então, rezemos na Santa Missa, às 12 horas, via Facebook. Antônio da Silva Guedes. Ele faleceu ontem, o seu Antônio. E a gente pede que Deus acalme o coração de todos os seus familiares. Especial do meu cunhado Guedes, né? Asdrubal Guedes. Então, todos que conheciam, sabiam que ele era um homem de muita fé mesmo. Tem mais mensagem por aqui chegando, né, seu Raul? O pessoal está ligado no Facebook mesmo. Todo mundo assistindo. O nosso amigo Lico lá da Central também, ligado no programa. O Lico da Central. Um grande beijo para ele. Que assiste a gente todas as tardes. E ele fala o sucesso do programa, hein, Janete? É um sucesso total, realmente, o seu programa. Tem mais gente aqui assistindo ao nosso programa. Deixa eu só sintonizar de volta aqui no canal, que eu tirei, para ler a mensagem. E dizer para você, olha, você que está assistindo a gente agora, está precisando de fazer as suas compras. Você pode fazer a sua compra online. A compra online nas lojas Center Kennedy. Está fechado. Está fechado, mas vai abrir logo em breve, acabar essa pandemia. Já está melhorando. Nós estamos acreditando que vai melhorar cada vez mais. Mas você está podendo comprar via online durante 24 horas. 24 horas funcionando via online. Então, compre, escolha tudo o que você estiver precisando. Pague no cartão ou no boleto bancário. Lojas Center Kennedy sempre fazendo muito mais por você. É a sofisticação da sua casa, do seu escritório, da sua empresa. Lojas Center Kennedy. Um grande abraço aí para a minha amiga Dona Valda. Para a Josivanda, a esposa do Edivaldo, né, que é grande empresário. E seus filhos, tá? E noras. Um grande beijo a todos vocês. E vamos ver o VT das lojas Center Kennedy agora funcionando 24 horas online, tá? Põe na tela aí. Chegou o que você esperava. Compre direto pelo site da Center Kennedy. Acesse lojas centerkennedy.com.br Veja como é fácil. Escolha o produto e a forma de pagamento. E pronto! É só esperar chegar na sua casa. Confira essas mega ofertas exclusivas do site. E o smartphone Samsung A10 32GB. Só 115,90 mensais. O Smart TV 32 polegadas LED. Por só 106 mensais. Center Kennedy. Agora junto com você em casa. É, em casa. Você agora não precisa sair de casa para fazer suas compras. A Lana Carvalho. Boa tarde, Janete. Um grande abraço para você. Ana Rosa Dias também. Um grande abraço. Rai Torres. Um grande abraço. Ele está aplaudindo aqui. Um grande beijo. Olha, vocês que estão assistindo a gente. Vá lá no YouTube. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal. O canal Programa Janete Silva Show. Aliás, é programa, senhor Raul. Não, não. É Janete Silva Show. Não é programa. Tá? Tem dois. Tem o programa no Facebook. E tem no YouTube. Que é programa Janete Silva Show. Então, Janete Silva Show. Você vai compartilhar com seus amigos. Vai dar seu like. Ó. E vai também fazer o seu comentário. Para que o seu nome venha para o solteio. Ah, sim. E não esqueça de, ó. Apertar o sininho lá. Para você se... Tá bom? E assistir vários vídeos. Tem muitos vídeos bem legais mesmo. De cantores da terra. De cantores paraenses. E você pode assistir os vídeos. Curtir a gente. E se inscreva. Por favor, eu peço. Se inscreva. Que você vai estar ajudando ao programa Janete Silva Show. Nós precisamos de mil, mil, no mínimo, mil inscrições no nosso canal. Tá? Para você também ser visto, né? Ser assistido. Onde você estiver. Em todo mundo, você vai poder assistir o programa Janete Silva Show. E seus parentes, seus amigos. Não esqueça. Se você tiver um clipe e quiser mandar para nós. Pode ser gospel ou não. Tá? Mande o seu clipe. Que a gente tem o maior carinho de colocar. Eu tirei minha máscara. Vocês já notaram, né? Eu tirei porque estava lambuzando toda a minha boca aqui de batom. Estava lambuzando todinha a minha boca de batom aqui. Mas a gente está mantendo. É sempre passando o álcool gel na mão. Cadê meu álcool daqui, seu Raul? Tá aqui. O álcool gel na mão. Sempre que a gente levanta, a gente lava a mão com sabão. E assim você está em casa. Faça a mesma coisa. Quando chegar alguma compra do supermercado, pegue aquele borrifador assim, ó. Espirre. Antes de abrir a sacola que vem do supermercado, do mini boxe. Pegue o borrifador com álcool. Pode ser o álcool em gel e pode ser o álcool normal 70%. Espirre lá. Espirre nas maçanetas, né? Nas grades, nas portas. E faça sempre essa higienização que você vai ficar protegido desse coronavírus, gente. Eu creio em Deus e acredito que ele já está tomando essa providência pra gente se ver livre desse coronavírus. E vamos lá, Nayara. Tudo pronto? Tem uma mensagem aqui da Marta Machado. Ah, sim. A Marta Machado também. Ela está dizendo aqui o seguinte. Boa tarde, minha linda Janete Silva. A gente está de luto. Eu e o Zé Maria. Zé Maria perdeu a sua mãe. Eu estava vendo. Foi dia 30, né? Foi no sábado. Também a mãe do Zé Maria. Ela faleceu. E ele está muito triste. Se cuida você e seu Raul Silva. Fala com Deus sempre, Janete. Muito obrigada, Marta Machado. A gente vai pegar já já a foto do Zé Maria. Nós temos aqui. Tu tens aí, seu Raul, a foto do Zé Maria com a mãe dele? Pra gente mostrar, né? Também que perdeu a sua mãe. Perdeu a sua mãe esse final de semana. Então, nossos sentimentos. Eles moram lá na Guiana Francesa. E eu creio que o Zé Maria estava aqui quando a mãe estava aqui. Mas a gente estende aqui nossos sentimentos e pede pra Deus acalmar o coração de vocês. E não se preocupe que nós estamos nos cuidando bastante com muita fé em Deus. Eu confio no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu creio que nós estamos fazendo tudo. Nos protegendo. E precisamos estar aqui com vocês, mas com toda a proteção. Então, nossos sentimentos, Marcia Machado e Zé Maria lá na Guiana Francesa, tá? Grande beijo pra todos vocês. Que Deus possa acalmar o coração de todos os familiares aí. Da Zé Maria, né? Da mãe dele que ele perdeu esse dia 30, sábado agora. Vamos lá, Nayara? Vamos cantar? Oba! Boa tarde, né? Boa tarde! Boa tarde, a você, Janete, a todo mundo que está aqui nesse estúdio abençoado. Ao seu Raul. Hoje eu estou feliz porque eu estou com você. E eu já quero oferecer essa canção que eu vou louvar agora. É pro Zé Maria, o radialista? Não, é o Zé Maria da Guiana Francesa. Ele é tecladista e cantor. Certo. Ele mora muitos anos lá na Guiana Francesa. Eu quero oferecer esse louvor, então, pra ele. Que Deus venha acalantar o coração dele. Venha ressuscitar os sonhos. Porque, de repente, quando morre alguém muito querido pra gente, tudo pra gente se destrói. Né? Tudo pra gente parece que perde o brilho. Então, que Deus venha ressuscitar tudo que foi perdido no teu coração, viu? Vamos, amor, vá. Vamos sim. Mestre, morrendo balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Se Deus estiver no barco, não. Sinto, na pele fria desse vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, mas eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu acredito que eu não vou naufragar só porque estás comigo. Eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Amém. 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 Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas cheio pra amar. Sim, eu posso clamar. Eu posso clamar, pois eu acredito, pois eu tenho fé. Eu não vou não, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas cheio pra amar. Sim, eu posso clamar. Mostre e venha me ajudar. Cara, olha só, lá da Guiana Francesa, a Marta Machado colocou aqui. Janete, muito obrigada a você, ao seu Raul. E também a cantora que cantou esse lindo louvor para o meu esposo José Maria. Parabéns pra ela, ele ficou muito feliz. J.M. dos Teclados, ele também tá agradecendo aqui. Muito obrigada, Janete. Que Deus ilumine você e sua família com saúde grandemente. Também o pastor Eclesiastes Marcos. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Amém, pastor. Tudo de bom também aí na sua vida. E ó, gente, nós vamos fazer o sorteio agora. Cadê a pizza? Mostra a pizza aí. Qual é a pizza que você vai comer hoje? Essa pizza gostosa do zero grau. Oferta do nosso amigo Rorinaldo. E tem mais. Olha, além dessa pizza, eu vou sortear também uma cesta de produtos básicos, né? Uma cesta básica. Essa cesta aí, vem macarrão, arroz, feijão, açúcar, massa. Eu acho que deve ser biscoito, não sei. Mas tá aí a cesta de produtos. Eu vou sortear agora. Mas eu quero que você se inscreva no meu canal no YouTube. É Janete Silva Show, tá? Janete Silva Show. Vai lá no teu YouTube agora, vai. Contribua com a gente. Olha, você não pode contribuir financeiramente. Você pode contribuir só amassando lá no sininho, lá se inscrevendo. Pra você dar mais audiência e que o nosso programa vá pra fora do Brasil também. É passar em todo mundo. Todo mundo pode assistir os nossos queridos amapaenses que moram fora do Brasil. E que querem assistir o programa. Baixe sua contribuição. Olha, você vai lá. Vai se inscrever, tá? Vai se inscrever naquele sininho que aparece lá. Amasse. Você pode também compartilhar colocando o seu nome. Dizendo que você quer participar da cesta de produtos básicos. Ou da pia. 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 Mais pessoas de você compartilhar, mais inscrições nós vamos ter. E nós precisamos da sua ajuda pra se inscrever e compartilhar com a gente aí o nosso canal no YouTube, tá certo? Vamos fazer o sorteio, seu Raul. Vem pra cá comigo, pra gente fazer esse sorteio. Não esquecendo que a Center Kennedy agora tá atendendo fazendo aquele atendimento online Você pode comprar tudo o que você estiver precisando via online Você vai verificar tudo o que precisa Vai fazer o seu pedido via online E receber na sua casa sem pagar o frete Ainda paga no cartão de crédito Ou no crediário, né? Pode ser no boleto bancário, no crediário da loja Assim, a senhora tem que ser melhor por você Assim como também o supermercado Santa Lúcia Que você encontra em Santana, aqui no Congóis Encontra no bairro do Trem, Santa Rita E lá na zona norte de Macapá E se você não quiser ir no supermercado, você tem medo? Pois é, tem muita gente que tem medo até de sair de casa, né? Pra não contrair o vírus Mas vai uma pessoa só Vê a pessoa que tá mais resistente Se tá melhor de saúde, que tá bem imunizado Porque você sabe que um copo de água com limão morna toda manhã Você vai tá limpando, né? A sua garganta, o seu intestino, o seu sangue E você vai tá se fortalecendo também Então o limão serve como muitos benefícios para o seu organismo Aproveite e use o limão todos os dias Nas suas refeições Como suco, como gargarejo pra sua garganta E esteja sempre bem de saúde É o que nós pedimos a Deus A saúde nossa e a de vocês também Pra vocês estarem sempre bem e nos assistindo Tá ok? Vamos lá, seu Raul, vamos fazer o sorteio? Primeiro da pizza, o primeiro Vou jogar aqui Primeiro da pizza O primeiro da cesta básica Vamos lá, você que vai tirar um aqui Tá? Vamos lá, o pessoal que participou ontem Com a gente do nosso ensaio de live Do YouTube Já tá participando aqui do sorteio Então, olha aqui, ó Tudo isso daqui Participou com a gente durante a semana inteira E também na nossa live de ontem Foi um ensaio, né? Foi só um ensaio Porque essa semana que nós vamos fazer assim Uma coisa bem mais profissional Mas pode tirar o primeiro, seu Raul, da cesta básica? Ou da pizza? Qual é o primeiro? A pizza? Então, vamos lá A pizza que seria zero grau Do nosso amigo Rorinaldo Número 364 Kézia H6 Do bairro do Beirol Olha só, o pessoal do bairro do Beirol tem sorte, né? Tá vendo aqui? Dá pra ver aí, seu Raul? Mostra aí, Douglas Kézia Tá aparecendo? Kézia H6 Do bairro do Beirol Número 364 364 Tá aqui o número, seu Raul Tá? Ok Então, agora vamos pra pizza A pizza agora? Agora é a vez Não A pizza foi da Kézia, né? Vamos pra cesta básica agora Pode tirar Nayara, vem cá, Nayara Tira o nome aqui Pra dar sorte aí Quem vai ganhar a cesta básica? Vamos lá Sua vez agora Dá sorte Pode escolher um aí É, mete a mão aí dentro Sacode Faz o que você quiser Saiu pro bairro Macapaba Olha, número 365 365 365 Deixa eu ver o nome É Iracivan Pois é, né? Acontece, né? Iracivane Iracivane Só que um é do bairro do Beirol O outro é do Macapaba Tá? Iracivane Marques Bruno Do bairro Macapaba 2 Tá aqui Vamos mostrar Aqui, olha Eu vou mostrar aqui O nome, tá? Do ganhador É Iracivane Iracivane Acho que é mulher, né? Iracivane Marques Bruno Do Macapaba 2 De número 365 Então Tá aqui A sexta básica Já é sua Você pode vir buscar Amanhã Ao vivo No horário do programa Tudo certo? Vamos lá Nayara Vamos cantar mais um louvor? Vamos cantar mais um louvor E eu vou guardar Olha O seu nome Vai continuar no solteio Eu vou guardar tudinho aqui Você que já escreveu pra nós Que já se inscreveu no nosso canal Você vai continuar participando do solteio Durante toda a semana A gente vai estar aqui fazendo o solteio Pra você De sexta básica E também De uma pizza Ofertada lá Pela pizzaria Zero Grau Tudo certinho aí, Nayara? Tudo certo Vamos cantar mais um louvor De quem é esse agora? Esse louvor aqui É da cantora Eixla Que tem por nome Até tocar o céu Muito bom, viu? Que nada pode nos parar A falar nisso Eu queria que o Douglas Mostrasse a foto do Zé Maria Com a mãezinha dele Ele tá muito triste Mas ele agradeceu muito O louvor que a Nayara Cantou pra ele agora Esse daí é o Zé Maria Que mora na Guiana Francesa É nosso amigo Ele é cantor e tecladista É esposa da Márcia Machado E essa mãezinha dele Que morava aqui em Macapá E que veio a falecer neste sábado Que Deus lhe dê o consolo eterno E o descanso eterno Pra sua mãe também Tá? Vamos lá Eu quero mandar um beijo Pra Simone Não é Pimpolho A Simone que mandou um beijo Pra mim, muito obrigada Ok? E a Dona Maria E pra minha cabeleireira maravilhosa Patrícia Lá do Infraero 2 Que todo mundo conhece Ela é top, Janete Sim, seu Raul Era pra mandar um alô pra quem Da hora que você falou? Já se perdeu Já se perdeu aí Deixa ele achar São tantas fotos Maura do Igarapé Da Porta Lega É com você, Nayara Milhomi Nayara Milhomi cantando a música da Estila E a Dona Maria Vê conêcham Vissa Adonai fanah velecha Veyasem lecha Tafo 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 Vem te adorar, até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face É tempo de se arrepender e clamar Pelo seu coração É tempo de vigiar e orar É tempo de vigiar e orar Pelo seu coração É tempo de vigiar e orar É tempo de vigiar e orar Pelo seu coração É tempo de vigiar e orar 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 Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera de Exabel, geração que ora como Daniel, geração que busca a Deus até tocar o céu, aleluia, até tocar o céu. Eu vou te buscar, vou te buscar, vou te adorar até tocar o céu. Até tocar o céu, até tocar o céu. Eu vou te buscar, eu vou te adorar e nada vai impedir. Se eu não me canto de dizer que mais perto é tocar o céu, que nada vai impedir. A minha voz, o meu amor até tocar o céu. Geração que renuncia ao pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera de Exabel, geração que ora como Daniel, geração que busca a Deus até tocar o céu. Geração que não tolera de Exabel, geração que busca a Deus até tocar o céu. Geração que UCBUS Geração que infelera de Exabel, geração que busca a Deus tanto cruel. Geração que julga a Deus até tocar o céu. Geração que não tolera de Exabel, geração que mauvIamelho. Que vem do coração Para o teu coração, Deus Vou te adorar Até que eu quero ser Aleluia! Que legal, hein, gente? Que lindo! Olha só, o pastor Eclesiastes Marcos Ele tá dizendo assim Deus abençoe a todos vocês E a Nayara, ela louva muito Parabéns, Nayara, pra você Também aqui o JM Lá da Guiana Francesa Ele disse, Janete Minha mãe era muito sua fã A Dona Neuza Então que Deus o tenha, Dona Neuza E que Deus o tenha forte o coração De todos vocês Perdi uma fã, né, Zé Maria? Ai, que dor! Imagina a sua dor! Eu perdi uma fã E você perdeu a sua mãe Então imagina Essa dor que você tá sentindo agora Me deu a sua pontada Assim agora Quando você falou assim Que ela era minha fã Muito obrigada pelo carinho Que você tem por nós também É a Rosalina Alves Boa tarde, Janete Minha rainha Um grande abraço Da Rosalina Aqui de Santana Um grande abraço Pra Rosalina De Santana Também Ligadinha Ó, eu queria pedir pra você Que tá me assistindo agora Pra você se inscrever No nosso canal No Youtube Não é isso? Você já se inscreveu Nayara No canal No nosso canal Do Youtube Do programa Janete É... Ainda não Eu vou me inscrever Eu ia falar um ditado aqui Mas eu esqueci do ditado Ah, sim Como é? Promessa? Não Promessa é dívida, né? Não É outro ditado É outro ditado Mas aí na hora que eu ia falar Eu esqueci o ditado Promessa Olha aí O nosso canal É esse que tá aí Na tela Viu? É... Inclusive Essa foto Tem duas fotos, né? É... Mas a que você vai É se inscrever É nessa daí Que tá os vídeos Onde eu apareço De cabelo solto Tá? Onde eu apareço De cabelo solto Essa página aí É a página do Do Youtube Onde você vai Pra você poder assistir Aos vídeos Que a gente tá postando Pra você também Compartilhar Com seus amigos Pra você É... Dar o seu Like E Fazer o seguinte, né? Assistir a sempre Grandes Assistir a grandes Clipes Que a gente tá postando Tanto de cantores Locais Como cantores É... De Belém do Pará E de todo o Brasil Nós estamos colocando Então Você Vai poder assistir No nosso canal Aí vários clipes Mas pra você assistir Você tem que se inscrever Né, né, seu Raul Tem que se inscrever Porque se você se inscrever Vai aparecer o seu nome Tá? Você tem que compartilhar E comentar Pra poder aparecer O seu nome Aí você vai dizer assim Oi, Janete Que legal É... Que você agora Tem o seu canal No Youtube É... Parabéns É... Eu quero participar Do sorteio Da pizza Ou da cesta básica Aí Coloca o seu nome E coloque também O seu base Tá bom? Um grande beijo Eu vou ficar muito agradecida Se vocês se inscreverem Que a nossa meta Até o final do mês Né, hoje É dia primeiro Né, primeiro de junho Hoje E... Até o final do mês Nós temos que completar Mil inscritos, gente Pra poder a gente entrar No canal Do Youtube Pra todo o Brasil E pro mundo Tá? Eu queria também falar Pra vocês Que hoje Vai ter uma Vai ter uma Uma live É isso Dos cantores Que vão participar Do Sírio de Nazaré É uma prévia, né? É uma prévia Do Sírio de Nazaré Da Virgem de Nazaré E... A gente gostaria Que você assistisse Vai ser pelo canal É da... Da igreja Pela... É... Pela TV É... TV Nazaré Tá? TV Nazaré Tem a matéria Tem a matéria aí Pra gente te mostrar? Ah, Nelciane Mostra pra gente aí Como é que tem que fazer Pra assistir a live Hoje dos cantores Que vão participar Do Sírio de Nazaré Vamos lá Católicos e devotos Você que vai assistir a live Pode colaborar Colimentos não perecíveis Que serão doados A Diocese de Cartas Quem explica mais É o Padre Rafael A Diocese de Macapá Realiza na próxima segunda-feira Dia 1º de junho O lançamento oficial Do Sírio de Nazaré 2020 Muitas pessoas nestes dias Procuraram saber Neste ano Vai ter ou não vai ter o Sírio? Como é que vai ser? Então Este ano o lançamento E os motivos que bem sabemos Do necessário Distanciamento social Acontece às 11 horas Pelas redes sociais da Diocese Pela Rádio San José FM E pela TV Nazaré Para quem quiser saber Alguma notícia Sobre o Sírio 2020 Estas emissoras TV Nazaré San José Rádio E redes sociais da Diocese O site da Diocese E do Sírio próprio Hoje é hora de segunda-feira Dia 1º de junho Serão anunciados O tema O leva E a versão digital Do cartaz Do Sírio de Nazaré A programação Programação é muito cedo Não podemos dizer nada Por enquanto A respeito da programação Quando teremos a possibilidade De ter um pouco O horizonte Mais claro Mais limpo Da pandemia Poderemos também Pensar alguma coisa A respeito da programação Do sírio Também no dia 1º de junho Os devotos de Nossa Senhora De Nazaré São convidados A um gesto De solidariedade E partilha E partilha Neste tempo De pandemia Como já fizemos Para São José Às 19h Pelas redes sociais Da Diocese E de Macapá Acontece Uma live solidária Com a apresentação musical Homenagem De Nossa Senhora De nossos artistas locais Os Marcos Júlio José Miquel Patrícia Bastos Marcelo Dias Tiago Moraes A live solidária Além de querer ser Uma primeira homenagem De Nossa Senhora Tem por objetivo A recadação De doações De dinheiro De alimentos Cestas básicas De recursos Limpeza Material de limpeza Que serão destinadas Para ações de caridade Da Igreja Caritas De Macapá Junto com as famílias Carentes Então O Senhor Vai ter Vai ter Vamos ter paciência De saber Como será Vamos ver Começando Aos poucos Segunda-feira Dia 1º Com o nosso lançamento Até lá Está certo Então está aí As informações Do padre Que é o coordenador Desse Círio De Nazaré Do ano De 2020 E Eu também Eu queria Falar para vocês Que vários cantores Já gravaram Músicas Assim Tipo Também Paródias Contra o Coronavírus Mas o nosso amigo Alberto Moreno Saiu quem é Né Pimpolho Alberto Moreno Com certeza Já viu a música nova dele? Já já né Inclusive também Eu lhe passei Pois é Então ele mandou Para nós A música nova Fica em casa É verdade Tia quieta em casa Do Mauro Cota Ele fez a live dele Tia quieta em casa E do Alberto Moreno É fica em casa Olha O nome da música É fica em casa Eu queria mostrar Para vocês De primeira mão Lançando aqui No nosso programa Vamos lá Alberto Se atenta aí Que eu preciso te falar Use umas caras Que vai sair Para trabalhar O mundo não estará perdido Se você fizer a sua parte Encurrado Mato o banho Tenta se formar No rio de 19 Tão lutando Pra matar Acorda-te Aquieta Tira o pé da rua Deixa de arte O isolamento social É necessário Não tem jeito Coronavirus é real Pensamento é sai sempre Fica em casa Fica em casa Fica em casa Não sai não Fica em casa Fica em casa Fica em casa Não sai não Ao Alberto Moreno Fica em casa Tira o pé da rua Tira o pé da rua Deixa de arte O mundo inteiro Corre atrás De uma vacina Uma saída Pra devolver A tua paz A liberdade Da tua vida Fica em casa Fica em casa Fica em casa Não sai não Fica em casa Fica em casa Fica em casa Fica em casa Não sai não Fica em casa Fica em casa É, fica em casa Essa música aí É lançamento Do Alberto Moreno Fica em casa A música É pra você Fica em casa Por causa do Coronavírus Ele explica Que é real Pra você Proteger a sua família E já está No nosso canal Viu Já está no canal Do Youtube Janete Silva Show Vá lá agora Vá lá agora Entre no canal Youtube Procure Janete Silva Show Você vai encontrar Várias Janete Mas Janete Silva Show Só tem eu Janete Silva Show Só tem eu Essa é a página aí Olha Que você está vendo aí Tá Eu estou de cabelo solto Tá Eu estou de cabelo solto A outra foto Estou de cabelo comprido Mas está preso o cabelo E aí eu estou de cabelo solto Mesmo Olha Nós já temos ali A música nova Do Alberto Moreno Tem sucesso Os grandes sucessos Do Ted Maxi Tem a banda Brega Pop Que está arrasando Tem Dani Lee Tem Quem mais Seu Raul Rogério Companhia Hoje ainda Nós vamos estar colocando Mais música Da Os maiores sucessos Peças de Nelsinho Rodrigues E também Tem mais vídeos aí Que a gente vai estar colocando Ainda hoje Para você Mandando beijo aqui Para o Nivito Guedes Que está assistindo a gente E dizendo Olha Janete Que Deus abençoe E a Virgem de Nazaré Proteja todos nós A Marta Machado Compartilhou Olha Se inscreva aí Na Guiana Francesa Também Zé Maria E Marta Machado Se inscrevam aí Tá Para que a gente Possa atingir A nossa meta Que é de mil inscritos Até o final Desse mês De junho Agora Marta Machado Que Deus abençoe Você Janete E toda a sua família Amém Muito obrigada Muito obrigada Marta Eu só espero Que todos vocês Que são cantores Todos vocês Que são músicos Que são Né Que fazem Que são amigos da gente Que são fãs do programa É Se inscrevam Vão lá Não custa nada Você não vai gastar Nenhum custão Se inscreva Compartilha Rapidinho Dê seu like Lá Assim Aquele dedinho Que mostra assim Tá E não esqueça De amassar no sininho Que vai estar compartilhando Se você quiser fazer Algum comentário Para melhorar Você assiste os clipes E pode também É Compartilhar Dar o seu comentário E deixar o seu nome Para o sorteio Tá bom O seu nome Só vai aparecer Se você Fizer o comentário E a gente Ficaria muito feliz É Sabendo as pessoas Que estão É Se inscrevendo Né Porque só vai aparecer Se você Se Se inscrever E comentar Aí sim Eu vou saber Que a Nayara Já se inscreveu Vou saber Que o esposo dela Já se inscreveu Mas se não Né Se não É Fizer o comentário Oi Janete Nem que diga Só assim Oi Janete Já me inscrevi Já dei meu like Né E aí O nome dela Já vai pro sorteio Aí a próxima vez Que ela chegar Aqui Ela Né Ou então Pra semana Ela já pode Tá no sorteio Essa semana mesmo Né Seu Raul Na hora que ela se inscrever Quem enxergar O nome dela ali Né Inscrita Já vai pro sorteio Tá bom Então Vamos de mais música O programa tá terminando Né Pimpolho E quem quiser Contratar o Pimpolho Né Em tempo de pandemia Não pode tocar Mas já tá acabando Eu confio em Deus E sei Que já vai acabar Essa pandemia E já vai começar As festas Eu já vi O Alan Christoph Já fazendo Comercial de festa Já Né Então em tempo De pandemia Não pode ter festa Mas tem casamento Né Tem casamento Tem É Outras Né Eventos Que pode ser feito Desde que não tenha Aglomeração Liga pra qual número Pimpolho Com certeza Por enquanto Não tá até no fest Como você falou Agora há pouco Mas as pessoas Tem um pendrive Que é curtir uma música Em casa Legal A gente passa uma música Pro seu pendrive Ah eu gosto só De ouvir músicas gospel Também Te passa a música gospel Ok É só ligar pra nós Nosso número tá aqui 9166 4333 Liga pra nós Que a gente Fala no whatsapp Passa as músicas Pra cada pra você Tá ok Um beijo no coração E até amanhã Se Deus quiser E fique todos com Deus E use sua máscara A minha tá aqui Já vou colocar E você tomou A sua sopa Pimpolho Eu já comei Tá rabão demais Eu tô meio Eu tô tomando A minha sopa Pimentada Que eu tô lagrimando Aqui Mas tá gostoso Tá bom demais O que que tem Ah da Luna Rapaz Eu vou te contar Uma piada Não é piada Não é Nayara Olha só A filha do Jack Tem só 10 meses Completou agora Não vai completar Ainda né 10 Não Vai completar 11 meses Dia 4 Dia 4 agora E vai fazer Um ano Para um mês Então Ela Ele vai lá em casa Ele diz Tem sopa Pra Luna Mãe Eu digo Tem sopa Quando eu faço Canja de galinha Aí ligo pra ele Jack Vem buscar sopa Pra Luna Aí ele vai Mãe Essa tua sopa É muito famosa Porque a Luna Adora tua sopa Aí tá Outro dia Ele disse assim Eu vou provar Um pouco de sopa Que eu quero ver Por que que a Luna Gosta tanto de sopa Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido de falar Pra empregada Não botar pimenta Porque ela já tá Acostumada a fazer A sopa daqui Quando eu faço Também eu boto Bastante pimenta Né Pimpolho Que a gente sai daqui Magrimando Sai daqui Apimentado Aí a Luna Tomando uma colher Atrás da outra Uma colher Atrás da outra O Jack Mas que diabo Que essa menina Gosta tanto da sopa Da mamãe Mãe Ele disse Deixa eu provar Essa sopa dela Quando ele provou Só pimenta Agora quando ele liga Pra lá Tem sopa Eu digo Tem sem pimenta Viu mãe Sem pimenta Gostou Ela gostou Ela gostou Da pimenta Na sopa Olha Aí ele diz Não Ela vai ficar Muito assenhada A vovó dizia Que a criança Que come pimenta Fica muito assenhada É apimentado É verdade Então olha A gente vai Encerrando o programa Por aqui Avisando que amanhã Tem Lígia Mônica E o maestro Roselito Aqui no programa Muito obrigada Mesmo pelo carinho De todos vocês Logo após O nosso programa Tem Siqueira Júnior Ao vivo Vocês sabem Que o Siqueira Júnior Ele Já caiu de avião Já levou tiros Já levou facadas Já Já É Já aconteceu Tanto Ele o último Agora ele pegou Coronavírus Né Ah ele infartou Três vezes Parece Também O homem É de fé É por isso Que o Pimpolho Diz Né O homem É fera Mesmo Não tem bala Que Que mate o velhinho Não E ele diz assim E olha que os maconheiros Ficam muito bravos Comigo Pensando que a corona Já ia me levar Não foi dessa vez E nem vai ser Né Tudo vai primeiro do que eu Já tá É Vai primeiro do que eu Vai com o seu CPF Ser cancelado logo Então Logo após A Nayara Vai encerrar agora Cantando Aí vem o Siqueira Júnior Com as notícias Com certeza Todas as notícias Mais atuais De todo Né De todo o Brasil Ele vai tá Anunciando No programa Alerta Nacional Às 18 horas Gente Tchau Amanhã tem Lígia Mônica E o maestro Roselito Ó Que fez também Uma cirurgia Né Fez uma cirurgia Já tá recuperada E vem aqui cantar Pra mostrar Que ela já tá Do jeito Tá melhor do que nunca Então vamos lá Nayara Muito obrigada Pela sua participação Eu que agradeço Já tava com saudade Vim aqui Olha Eu quero fazer um pedido Pra quem trabalha aqui Com a Janete Quando a Janete me esqueceu Seu Raul Janete Não Ninguém esquece não É sério Eu tava com saudade Ninguém esquece Porque Eu vi assim É no Facebook Várias É assim É Assim Várias Vários comentários Que você tava agora Com uma loja de bolsas E tal Né Sim Trabalhando com bolsas Da Coro Café É uma marca Coro Café É uma marca muito boa E aí como eu tava precisando De uma bolsa Aí eu vi Eu digo Eu vou pedir pra Nayara Levar uma E perguntei se ela Vendia no cartão Eu vou pedir pra minha irmã Comprar uma bolsa Dessa pra mim Quando foi ontem Ela pegou e mandou Essa daqui Olha É É uma bolsa Também boa De couro Sim É da marca Eu não sei nem o nome É Jorge Bichorpe Sei lá Eu não conheço Né Então Ela me deu essa bolsa Mas eu vou fazer o seguinte Se for parcelado Eu vou comprar mais uma bolsa Então pronto Olha Essa bolsa tua Tá muito linda Vamos mostrar Seu Raul A bolsa Que ela vende Posso mostrar Tá dentro dessa Essa sacola aí Essa sacola bonita Da Coro Café Quem quiser E olha As bolsas da Coro Café Eu adoro É linda demais Dá pra usar Com qualquer roupa Coro legítimo É coro legítimo E também Você pode usar Porque eu gostei Dessa bolsa Não é réplica É original Porque ela tem Todas as cores Entendeu Ela tem Todas as cores Tem uma alça Aí do lado Tem a alça aqui Olha só Então Essa bolsa aqui Eu vou comprar Porque eu adoro Sempre estar inovando É linda demais Eu sempre adorei bolsa Sempre eu tive Duas, três bolsas E aí eu já tava Com mais de um ano Com essa bolsa Né E tava feia Já a minha bolsa Aí eu peguei Diz assim Eu tenho Uma bolsa Esse ano Eu peguei E pedi pra minha irmã Ela disse Mano Eu com esse coronavírus Eu tenho gasto Tanto ajudando a família Mas eu comprei Uma pra mim Nunca usei Eu comprei Quando eu fui No Rio de Janeiro Eu vou te dar De presente Eu vou mandar O Lucas Deixar pra ti Aí ela trouxe Essa bolsa Muito linda Então eu vou ficar Com duas bolsas Bonitas agora Né Essa daqui Parcelada de três vezes Tem umas quatro ainda lá Tem né Mas é muito bonita Muito cor do café É uma marca muito boa E por isso que eu me interessei Pela bolsa Porque além dela Poder usar com várias Né Várias roupas Você pode usar Qualquer cor de roupa Porque olha Tem várias cores aqui Então ó Beijo gente Tchau Nayara com você Vamos lá Vamos a esse Terminozinho de tempo Acho que tem um minuto Né Em tempos de guerra Não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de acreditar Vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Olha a letra Que ataque é capaz De fazê-lo olhar Pra trás E querer desistir Nenhuma arma é capaz Que terrível arma é Os já dá Pra tentar Paralizar sua fé Nem o cansaço Não dizendo Cansaço De sangue Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor De uma perda Saudações Saudações A quem tem coragem É os que estão aqui Pra qualquer viagem E aconteça o que acontecer A vida tem que continuar Olá humanos Muito boa noite Meu nome é Siqueira Júnior Esse é o Alerta Nacional Aqui Na TV A crítica Rede TV Para todo o Brasil Eu falei Pode baixar um pouquinho Essa trilha do inferno Que tá Né Tá capeste Olha aí É no início do programa Que eu peço Meu Senhor Jesus Cristo Que te cubra Com a paz Com a saúde Que ele proteja a sua casa Seu apartamento Seus negócios Seu estabelecimento comercial Que ele blinde A sua família A sua família Que ele blinde Contra tudo que é ruim A inveja Doenças Fofocas Que ele acesse A sua família Que ele blinde Que ele blinde Que ele blinde